E aí galera, beleza? O Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, dia de teste raiz aí, bom, comecei os testes em novembro E eu estou trazendo bastante aí no canal, espero que vocês gostem e dê dicas também para os próximos Como vocês estão vendo aqui galera, hoje a gente vai usar duas coisas legais aí que saíram nas DLCs recentes Que é o carro rampa, esse carro maravilhoso aqui, bentrol também E vamos usar galera, as bases móveis ou móvel Aqui tem 2, 4, 6, 8, 10, temos 10 aqui, mas de acordo que o carro rampa for rampando Nós vamos colocar mais até onde der, acho que dá para chegar a 100 E será galera, que essas bases aqui vão segurar o carro rampa, moleque, você vai ver no vídeo de hoje Então vamos aí, começando com 10, é bem parecido com aqueles vídeos que eu faço né De rampando, rampando caminhão ou coisa parecida Só que dessa vez a gente vai rampando por cima né, esse aqui vai rampar por baixo Então bora lá, vamos para o primeiro teste Com o carro rampa, ele está boladaço na velocidade mano, você não tem noção E acho que 10 vai ser, vai ser de buenas Boa, vamos vir aqui E aí a gente vai aumentando, é meio chatinho fazer isso aqui mas O que a gente vai fazendo Vamos lá Bem no meio, bem no meio, bem no meio Foi easy, foi easy Vou até voltar, 10 né mano, 10 Mas viu o jeito que ele passa ali embaixo Caraca, olha o que eu peguei no caminhão Ó, vou passar aqui no meio, eu passei muito perto da roda Ó Beleza, foi fácil 10 foi fácil, então Vamos aumentar, eu estou pensando já em aumentar para 30 já velho Para deixar o bagulho assim sinistrão Que até a gente chegar, se vou em 10 em 10 até chegar a 100 Meu amigo, vai demorar para cacete Então, seguinte Vou aumentar para 30 já Para a gente saber aí se vai rampar Bom galera, depois dos 30 Deu trabalho para engatar esses caminhões aqui Que eles não spawnam já assim Como vocês estão vendo Tem que engatar moleque Temos 30, certo? Ó, só uma passagem aqui para vocês verem E tem que estar engatado, né? Para ficar mais show Desengatado não tem graça Então beleza, vamos até o final aqui Mais ou menos aqui E... Bora lá para ver o que vai acontecer Será que esses 30 vai segurar o carro? Rampa! Vambora, vai! Acelerar aqui a milhão Vai! Nossa, maluco! Ih, deu pau, caralho! Espera aí, espera aí, espera aí Caraca, chegou a dar pau Mas passou Imagina sem, cara Passou? Tranquilo, vamos voltar Porque teve uma hora que eu passei ali nos caminhões, velho Mas ela já mexeu tudo lá Ó, vamos voltar Puxa aqui em primeira pessoa Vai Tá passando tranquilo, hein? Ó Ooooooo Que isso, moleque? Passa tranquilamente Sobre 30 caminhões Base Olha a zona Tem uns que ele chega até a jogar para o alto Bom Seguinte Passamos com facilidade Ele até pegou um pouquinho de fogo Mas acho que eu vou Não, vou deixar assim mesmo Então vamos colocar 50, galera 10 de boa 30 de boa Vamos para 50 Será que a gente vai conseguir? Bora lá Bom, pessoal Como prometido Temos aí 50 50 caminhões Base Velho Tem coisa para cacete, velho Para engatar, meu Deus Acho que no próximo não vou engatar, não Na moral, velho Dá muito trabalho Então vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir rampar os Os 50 Ó Vamos dar um rasante aqui, ó Se liga A fileira é gigantesca, moleque, ó Olha isso Caraca Então tá Vamos pegar a velocidade E a milhão Vamos ver o que vai O que vai Eita Nossa, eu coloquei o negócio aqui em cima da grade Pera aí Aê Tinha colocado em cima da grade, velho Então vamos lá Vamos ver o que vai acontecer, galera Acelerando Mano, vai dar ruim Eu tô sentindo Tô pressentindo que vai dar ruim Vai Vai, vai, vai Pera aí Pera aí Caraca Ele quase foi, moleque Meu Deus Pera aí Pera aí Pera aí, pera aí Deixa eu reformar Ai, não acredito Explodiu Caraca Faltou força, moleque Pera aí Rua meu negócio aqui Não jogou nenhum Pro ar Olha isso aqui Do início Caraca Ele parou aqui Véi Bom, com 50 Ele não ganhou conta Não, mano Ele parou no meio E ele tá com a velocidade dele Normal Ó, seguinte Vou fazer assim Ó Eu vou botar um turbinho nele aqui Pra ver se ele passa E eu vou deixar ele Sem vida infinita Aí depois a gente coloca O máximo que der Só pra saber O que vai acontecer aí Ó Então eu vou colocar aqui Um Deixa eu ver Aí, beleza Colocamos um turbo aqui Só de acelerar O bicho já tá bolado, mano Vamos de novo, galera Vai Nossa Olha isso Caraca Cadê o carro? Cadê o carro rampa? Cacete, véi Eu fui arrancado do Eu fui arrancado do carro, véi Como assim? Dá pra entrar aí? Eu fui arrancado, mano Entra nessa Jossa aí Ah Estragou o carro, mano Pera aí Vem cá, vem cá Mano Eu fui arrancado do carro Mas ele jogou muito Caminhão pra cima, véi Vamos ver de novo Isso porque só tá com 50 Eu vou tentar colocar 100 Mas sem engatar Nossa, olha o motor Tá batendo, véi Vamos vim, vamos vim de novo Vamos vim de novo Pera aí Ah, essa parada de jogar o boneco pra fora Isso é muito zoado Vai, vamos lá, vamos lá Vai Beleza, não tô conseguindo mexer Controla Nossa, não vai, véi É, digamos que não consegue, né, véi Seguinte Vamos colocar 100 logo Ó, vou até dar um Uma parada aqui, ó Vai ficar só as bases, hein, galera Então Vai ficar só as bases Ó, vou remover tudo E vou spawnar E vou spawnar 100 100 bases Bom, galera, aí Pra finalizar esse vídeo Colocamos aí Mais de 100 É Bases aqui Vamos ver se a gente vai conseguir passar Tem muita coisa, ó Só pra você ver Da onde tá Não dá pra colocar Caminhão em todos E... É isso aí Vamos ver se a gente consegue rampar Coloquei aqui um turbinho Show Ó Beleza Tá aqui os caminhões Aqui na frente Vamos ver se a gente consegue Ó, seguinte Eu vou deixar ele Boladaço aqui Pra não explodir É... Veículo É aqui Não Aqui Ali é a invencibilidade Vamos ver se a gente consegue Fazer aqui O... 100, hein 100 Bora lá, vai Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai Vai dar merda Vai dar merda Ô Nossa, mano O carro saiu, véi Ficou no meio Não, cara Já dá Olha aí O carro tá com... Caraca Não entendi, viado Porque o negócio tá... O negócio tá bolado aqui, véi Porque não foi Ele tá com invencibilidade, mano Caraca Vamos de novo Vamos de novo É muito, véi É muito Obviamente parou Acabou parando, né Ah, vamos de novo Manter ele... Ele reto É complicado Vamos ver se a gente consegue Vou tentar já mandar o turbo aqui Desde cá Vai Nossa, mano Ficou pelo caminho de novo, véi Não vai Ele dá uma bugada sinistra Vamos vir aqui Aê Vamos vir de cá pra lá agora Vai Vai Nossa, olha isso Nossa, onde ele jogou as bases Meu Deus Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Caraca Dessa vez ele foi Ah, pifou, véi Droga Vamos consertar Vamos consertar aí a última vez, hein Vai Nossa Eu tô fechando o olho já Olha aí o que ele fez aí com as bases Vai Nossa Olha isso Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado 50 engatados no caminhão Não foi Consente sem estar engatado Até que foi Mas daquele jeito É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Tchau 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 Tchau